Tem um monte de gente lá Olha lá o pessoal nadando, você viu? Uhum Pulando, ó Aí galera, estamos aqui filmando Aqui com a Suelen Olha lá, Su, o tanto de gente nadando Nossa, meu, olha Eu imagino o frio que deve estar lá isso aqui Olha lá de onde a galera pula Bem que podia pular alguém ali pra nós ver Olha lá o cara subindo lá, só de sunguinha Olha lá, o moleque vai pular Ih, pulou, olha lá Tem uma barrigada, ó, tem até um cachorrinho lá perdido Você viu o cachorrinho? Também Deixa eu jogar mais pra lá Olha o outro, vai pular também Vou jogar aqui um pouco mais pra longe Aí nem tá calor, hein Nossa, você é doido, o pessoal é corajoso Olha lá o tanto de gente Tem um monte nas escadas lá, tá vendo? Ah, é lotado Caralho, a gente tá em cima do murinho lá da casinha É Olha mais cachorro lá, tá vendo? Cachorrinho Marronzinho, famoso caramelo Criançada Olha o lugar ali escrito Eire Cadê? Tá aqui pra cima aqui, ó Deixa eu tirar o zoom, achei ali, ó É E mesmo, bem que você falou E, I, R, E E tem um sete, ó Olha, tem cadeira lá, tá vendo? Tem banco Aham Olha o trem passando Cara, bonito demais, né? E tá cheio de flor É que não tá dando pra focar, certo? É Vou mandar lá na ilha que eu te falei, quer ver? Deixa eu ver a ilha aqui É, vai nesse prédio branco depois Na volta a gente passa nele Tá Mas o prédio ali não tem muita coisa não É mais casa mesmo É um apartamento São só casas Eu vou tentar filmar os bichinhos lá Vou tentar filmar os bichinhos Tem um monte de bicho lá Tem coelhos, tem um monte de coisa A última vez que eu vim aqui Eu tava com... Que eu mandei o drone lá Era outro tipo de drone E não dá pra ver direito os bichinhos Mas com esse daqui dá pra ver até os detalhes Porque tem zoom Só tenho medo dos passarinhos Porque esse drone aqui ele é estável Os passarinhos vêm e batem nele Ó, sei que tá no coisa aí Pra mim eu tô olhando no celular Fica mais difícil de ver Você vê, você vê algum bicho aqui Olha lá os passarinhos passando Tá falando alguma coisa aqui Confirma ou cancele Ah, eu cancelei aqui já Eu acho que ele vai ficar aí Essa mensagem vai ficar Mas dá pra você ver mesmo assim, né Tá ruim de ver, mas dá É que a bateria tava na metade Quando decolei Por isso que tu tá vendo essa mensagem É, mas acho que não vai dar tempo De ver os bichinhos aqui não Deixa eu ver Não, era pra tá dando pra ver Os coelhos já aqui Ó, os passarinhos voando Vou tentar ver as focas aqui Quer ver? Uma amiga falou pra mim Que as focas ficam por aqui É lá na frente É lá onde tem a entrada do pessoal Tá vendo? Aqui, ó Tá vendo que tem tipo de um pierzinho Tem gente no pier Tem um barquinho ali, ó Ah, então tem gente Se tem barco, tem gente Ó o pessoal remando aqui, ó Tá vendo? Ó lá É caiaque? É Tem quantas pessoas em cada caiaque Nossa, tem dois, ó No primeiro tem um Tô muito perto, ó É duas mulheres, né No segundo É Perigoso jogar alguma coisa no drone Ah, tem um caiaque aqui mesmo, ó Tá vendo? Tem alguém que tá andando Ah, mas tem um caiaque Só o cara tá andando sozinho, será? Ou é aquelas duas pessoas Que foi no caiaque E deixou lá o caiaque estacionário? É, não deu pra ver o bichinho Eu vou ter que voltar Eu vou Vou colocar aqui pra nós voltar Pela casinha Quer ver? O pior é que agora vai voltar De encontro com o sol Vai ficar ruim pra enxergar agora Tá conseguindo ver ainda? O barquinho aqui embaixo Tem um rebocando o outro, parece Aham Olha a casa lá Que você queria ver É De encontro pro sol tá ruim Mas não tem nada É só uma casa gigante mesmo Só isso Será que é um hotel? Tá aparecendo, né Que é muita coisa, ó Sim Olha o tamanho Gigante, né É um prédio que você consegue ver bem por onde É O pessoal nadando ali Vamos voltar pelo pessoal Olha o barquinho Será que tem alguém nesse barco aqui? Ah, deve ter, né? E essa bandeira? Tá conseguindo ver o que tá escrito na bandeira? Não O que que tá escrito? Ah, é bandeira da Irlanda só É bandeira da Irlanda? É E tem gente lá? É estranho É, pode ser Cadê o pessoal nadando? Ah, tá pra cá Olha lá o pessoal Tem gente nadando Tem gente longe Olha o tanto Tá me olhando Tá apontando o dedo, né? Então se olhar daqui pra lá Fica melhor Porque o reflexo aqui vai atrapalhar Mas olha lá a galera dando braçada Olha o outro pulando Cara, o povo é corajoso demais, meu Você é louco E aí, tá frio Tá frio aqui Imagina eles lá na água Aham Olha lá o tanto de gente Pior que tá lutado A gente tá praticamente no mesmo penhaço O pessoal segue Ó, ali é uma mulher agora De biquíni preto, olha lá Chega a se destacar até Pula aí pra nós ver, filha Vai Vai, coragem Olha lá, outra mulher ali saindo Mulher não, acho que é menina Tudo que é adolescente, né? Criança, adolescente Olha lá, vai pular Tá criando coragem pra pular, parece Não, desistiu no meio do caminho Olha lá Tá frio pra caralho Tá Igual diz a Gabi, tá frio bagarai A mulherada não tá com coragem De pular, não Nossa, mas tem muita gente nadando, né? Tem muita gente lá, tem muita gente nadando É o verãozão, né? Verãozão é foda Não, já são quantas horas? Um, uma seis? Sete e pouco já, eu acho Quase oito Ó, a gente tá aqui, ó Bem... São sete da noite, né? Quase oito da noite Quase É Olha lá onde nós tá aqui Lá no topo da montanha, tá vendo? Tô trazendo o drone Aqui eu vou mostrar pra você a pirâmide que nós vai daqui a pouco Uhum E depois eu pouso ele porque a bateria tá no osso Mas dá pra voar, não tá? Tá tudo sob controle por enquanto Aqui ele tem um sistema antiburro, sabe? Pra você não perder o drone Ah Esse sistema ele é bem... Eu ia te perguntar se, por exemplo Tem risco dele acabar a bateria voando e cair? Tem Se você cancelar e não trazer de volta, ele acaba Ah É perigoso Mas ele vai te avisar, é? Ele avisa, já avisou já Ele avisou e eu cancelei Mas se eu não cancelar, ele vem sozinho daí pro lugar Ah Essa mensagem aí que você tá vendo É porque eu cancelei aqui no celular E aí ele fica aí na tela aí Porque eu cancelei aqui Mas Ah, por isso que tem um negocinho do L4 Não deram e morrer no finalzinho Isso, é Olha lá a pirâmide, é aqui, ó Do lado da gente, ó Não, não tem ninguém lá agora Agora eu identifiquei E olha onde a gente tá aqui, ó Onde a gente tá, é? Eu vou trazer do lado aqui Eu vou mostrar pra você aqui Vou tentar não voar em cima de pessoas Agora eu já tô escutando o barulho, né? É Vou tentar não voar em cima de ninguém Pra ninguém encher o saco Mesmo a gente aqui, ó E aí Você tá se vendo aí, ó? Tô Quantos dedos eu tô mostrando? Três Vou mostrar um dedo do meu É, quantos dedos? Caralho Nossa, ele faz barulho de asa de abelha Faz De tão rápido Onde a gente tá aqui? No meio do... No meio da montanha Ó Lá atrás tem Dublin Não, que avista É top demais, né? Você consegue tirar foto? Consegue Consegue, né? Consegue, mas aí eu tenho que parar o vídeo Ixi, a bateria tá no osso agora Eu vou gravar até o final É, eu vou trazer Eu tenho outra bateria aqui Daí eu tiro foto na outra Gente, eu durei e eu levantando a cabeça Pra ver Mas eu tô com o pescoço Realidade virtual não dá Você viu esse negócio do metaverso? É isso aqui, Luciana? É, tô ligado Você vai ficar loucão Você tá aqui ainda Olá, como que eu te vi? Eu ainda tô sendo filmada Tá